E aí pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez contigo. Eu ia soltar um outro vídeo e resolvi soltar esse, mas antes de começar o vídeo efetivamente, nós vamos falar um pouquinho do que eu acho que as pessoas sofrem muito com questão dos outros Marketplace e o que poderiam pensar até já, pensando no futuro e preparando, aí depois nós vamos entrar em outros temas mais específicos de cada Marketplace. Mas isso eu vejo que é uma dúvida geral de todo mundo. Sobre o carrinho que eu tinha comentado no vídeo passado, já estava valendo em muita conta, tá? E a maioria das pessoas que me passaram, me passaram feedback positivo de uso aí, de realmente aumento na venda, aumento no ticket. Isso é notável porque você vai ver o carrinho juntando vários itens num único pedido ali, quando você olhar pelos pedidos do Mercado Livre, tá? Com relação ao vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho do que eu acho que as pessoas poderiam pensar. E tem muita gente que já está cadastrada em B2W, cadastrada em Walmart, cadastrada em Magazine Luiza, Net Shoes, e não está performando ou nem mandou anúncio ainda, tá? Até eu estava conversando com o Elton, que já virou amigo já, ele acompanha a gente há muito tempo, tem meus contatos, aí a gente sempre bate um papo sobre algumas coisas. E ele está me questionando justamente isso. Ele falou, pô, eu nem cadastrei lá, mas já estou cadastrado na B2W, sabe? O que eu tenho que fazer e tal? Eu acho que realmente você procurar uma empresa de integração no começo é muito interessante, tá? Não estou falando nada disso porque saiu o vídeo ontem ou não, ou porque eu vou falar especificamente de uma. Eu uso hoje 00K, a gente sabe que o Comunico Web também tem uma boa integração. O e-commerce tem integração com alguns Marketplace, que são as que eu posso falar para vocês, que eu acho que são legais aí a serem tratadas, tá? Eu particularmente uso hoje a 00K nos outros Marketplaces aí para trabalhar, tá? Qual a vantagem efetiva de você já ir atrás de um software, de um integrador? Por quê? Quando você... Integrei na B2W, beleza, vou fazer a carga. Eles vão correr atrás de toda a configuração. Eles só vão te falar, ó, solicita isso num chamado, faz isso. Você vai mandar para eles, acabou. Eles vão falar, tá ok, está configurado. Isso é muito bom. Você não precisa ficar descobrindo nada lá. É mais rápida a questão de upload. Então, por exemplo, hoje na 00K eu faço upload via planilha. Eu optei por isso. Eu acho que é muito mais rápido. Eu produzo uma planilha só e já mando bala. Então, você faz... A gente faz em média... Eu consigo subir hoje 600 itens e no máximo 3 dias. Aí entre pegar foto, descrição e subir os produtos. Então, a gente tem uma produção muito boa nessa questão trabalhando com planilha. Por quê? Porque aí você já vai ter mandado os itens. Lembra que igual o Mercado Livre, se eu mandar 10 produtos, não vou vender. Se eu mandar 20, não vou vender. Então, se você for entrar, tem que parar, perder um tempo e efetivamente fazer o seu cadastro começar a andar nesses lugares. Lembrando que não é tudo que vai vender bem. Nós temos algumas questões, por exemplo, que ou já tem muito concorrente, ou você não vai ter preço, que lá tem que dar nota. Então, não é de tudo que vende bem. Ah, na B2W tudo vende bem? Não, não é tudo que vende bem. Então, não é tudo que vende bem. Deu um corte aí que eu tive que pausar rapidinho. Mas não é tudo que vai vender bem. Na B2W não performa bem em tudo, entendeu? Tem coisas que performam muito bem, tem coisas que performam razoavelmente, tem coisas que você vai ter, às vezes, 40 concorrentes já no mesmo produto. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de como analisar isso aí, como eu saber se um produto de um nicho, ou eu fui atrás de um produto. Lógico, se é um produto que você já tem, coloca e vai ver o que vai dar. Agora, pra você fazer uma pesquisinha aí pra saber, senão às vezes você vai investir em alguma coisa acreditando que lá vai vender bem e não vai vender bem. Eu tô falando da B2W que é onde a maioria das pessoas estão. O Walmart tem, a gente vai falar de algumas deficiências de outros marketplaces aí também, até da própria B2W, mas em outros vídeos. Então, o que eu acho? Eu acho interessante a integração? Sim. Ah, eu quero fazer manual, olha. Tá bom. Depois você vai ter que ficar fazendo depara, que a B2W facilitou muito isso, eu vou falar em outro vídeo como fazer também. Mas, se você já tem tudo num software, eu, por exemplo, tenho tudo lá na 00K, se eu cadastro igual a gente cadastrou busca pé, eu só falei pra eles, ó, pode fazer a carga total no busca pé. Eles pegaram tudo que eu já tinha cadastrado e mandaram, ou seja, eu mandei 1.300, 1.400 itens, a gente tá quase indo pra 2.000 aí nos outros marketplaces, tipo, praticamente 2.000 itens em, tipo, 2 horas, vamos falar assim. Já tava lá, entendeu? Então, isso facilita o fato de você ter uma integração. Eles vão te dar um norte, às vezes, às vezes tua conta não tá ativa, eles vão poder te ajudar. Lembrando que eles sempre têm bons contatos também, tá? Então, eu recomendo que procure. A que você achar melhor. Existem várias no mercado, existem pessoas que já têm integrações. Então, usem, mas é interessante sim usar a integração, pra você poder começar a performar nos outros marketplaces, tá certo? Eu vou trazer outros vídeos. O vídeo que eu ia soltar hoje, eu vou soltar no sábado, tá? Então, sexta sai o de consumidor normal e no sábado sai um outro vídeo, tá bom? Valeu, um grande abraço. Vamos que vamos. E, se gostou, dá um likezinho aqui, clica no joinha que ajuda a gente. E, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, que é muito interessante pra você continuar recebendo as nossas informações. Tem aqui embaixo os links também, a gente tá soltando em dois canais. Tem aqui embaixo o link, tem o link também da nossa comunidade aí de Mercado Livre. Valeu, um abração.